Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Para o apresentador André Rizek, do Seleção Sport TV, uma vaga na Sul-Americana já será um bom sinal. Sucesso para o simpático e estudioso Luiz Castro, que seja um técnico a fazer história, como Abel Ferreira e Jorge Jesus, que tenha tempo para trabalhar. Tomara que dê certo! No caso dele, qual a expectativa mais otimista? É organizar o departamento de futebol, montar as bases que pretende para ser competitivo em alguns anos. Não é time para brigar pelo título, longe disso. Se fechar o campeonato brasileiro com vaga na Sul-Americana, sem sofrer, já começou bem a era John Textor, o Botafogo está trazendo jogadores interessantes, como a dupla de volantes Patrick de Paula e Luiz Oyama, é questão de tempo, os caras chegando agora. Primeiro que acredito que a expectativa otimista é brigar por libertadores e acabar na Sul-Americana, o que estaria de bom tamanho para o primeiro ano. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.